Olá pessoal, tava aqui mexendo nas panelas pra começar a preparar minha merenda porque gente, eu tô com uma fome, aí eu resolvi gravar aqui pra vocês também pra compartilhar com vocês, porque eu vou fazer uma macarronada bem suculenta pessoal e vocês não poderiam perder de jeito nenhum é uma receitinha rápida, tá gente? Rápida, fácil também, mas que fica de lamber os beiços então pessoal, aqui eu já coloquei 2 litros de água pra ferver já tá no ponto da gente colocar o macarrão então vamos adicionar o macarrão eu vou usar esse daqui, desse espaguete caso vocês forem acompanhar a dica pra fazer também esse macarrão bem suculento, vocês podem usar o tipo de macarrão que vocês quiserem eu como só tinha esse no armário, vou fazer desse mesmo aí pessoal, eu vou quebrar ele no meio assim pra ficar mais fácil opa porque se colocar ele inteiro aqui, gente, eu não vou conseguir mexer depois aí coube certinho dentro da panela vou dar uma misturadinha aqui, pra eles não grudarem um no outro e depois eu vou fazer o molhinho desse macarrão gente, mas fica tão saborento e é uma receita bem rápida esse dia eu tô numa correria pessoal vai pra lá, vem pra cá, por causa da obra nossa, eu não tô tendo quase tempo de fazer nada assim então veja a hora que a casa fica pronta logo, né pessoal? pra gente mudar pra lá e começar a gravar vídeo diariamente porque esse dia tá corrido mesmo aí eu sempre procuro fazer merendas assim mais rápido, mais fácil e bem nutritiva também bom, vamos deixar ele aqui cozinhando agora vamos para o molhinho dele aqui pessoal, no liquidificador eu vou colocar um sachê de milho eu escorri a água dele já, tá pessoal? é um molhinho bem diferente que eu vou fazer pra esse macarrão bem diferente, bem gostoso mesmo vou acrescentar aqui junto uma caixinha de creme de leite vou dar uma rapadinha aqui pra sair do excesso vou colocar aqui também uma xícara de leite e como eu tinha meio copinho de requeijão aí na geladeira eu vou colocar também aqui junto vai ficar uma delícia esse molhinho do macarrão, gente lampeu os beiços agora vamos bater aqui já tá tudo bem batidinho agora pessoal, vamos para a panela coloquei aqui uma colher de sopa bem cheia de margarina já tá bem derretida aqui o macarrão pessoal eu passei aqui para a boca do fogão de trás então gente, vamos agora refogar aqui nessa colher de sopa de margarina meia cebola picadinha e dois dentinhos de alho espremido vou dar uma misturadinha aqui e deixar dar uma refogada boa é uma receita de macarrão bem fácil, tá gente? bem fácil, bem suculenta do jeitinho que eu gosto ai gente, nada como pegar, enrolar um espaguetinho esse lugar eu fui mandar para o bucho, né pessoal? é tudo de bom já tá bem douradinha a cebola e o alho agora vamos acrescentar aqui junto o nosso creminho vamos rapar aqui para tirar o excesso vamos acrescentar aqui também 150 gramas de azeitonas picadinhas e cheiro verde vou colocar o que tem aqui no potinho mais ou menos umas duas colheres de sopa de cheiro verde picadinho vamos dar uma misturadinha e colocar os temperos o tempero é a gosto mas eu vou mostrar para vocês como que eu tempero aqui esse molinho eu tempero pessoal com orégano um pouquinho de orégano um pouquinho de pimenta do reino sal a gosto e esses são os temperos que eu uso nessa receitinha pessoal agora eu vou misturar bem aqui e vou deixar dar uma bela engrossada bom aqui o macarrão já tá bem cozidinho eu deixei no tempo que pediu a embalagem 8 minutinhos agora pessoal vamos escorrer ele vamos passar aqui para a peneirinha eu usei 500 gramas de macarrão às vezes vocês perguntam ah mas quanto foi de macarrão 500 gramas um pacotinho vamos lavar bem o macarrão e deixar escorrer a água o nosso molinho pessoal também já tá prontinho aqui ele engrossou bastante como vocês estão vendo ficou bem cremoso aí eu abaixei o fogo aqui tá pessoal senão ia queimar o fundo agora vamos desligar aqui e temperar o macarrão eu vou temperar na própria panela que eu cozinhei ele tá gente vamos passar aqui essa panela junto com o macarrão olha que delícia pessoal é tipo um molinho branco que eu fiz aqui só que é diferente é um molinho feito com milho que dá um sabor tão gostoso né tudo que é feito com milho eu gosto gente e acho que vocês também gostam né pessoal olha só como que fica que beldade de macarrão olha gente que cremosidade agora o que não pode faltar de jeito nenhum é queijo ralado aqui eu rolei 250 gramas de mussarela vou colocar aqui junto olha que beldade pessoal pode até levar pro forno esse macarrão aqui colocar numa travessa assim num recipiente que vai ao forno e colocar a mussarela por cima e deixa dar uma gratinada fica muito muito saborento mesmo mas eu como um pouco com um pouquinho de pressa aqui hoje gente eu vou comer ele desse jeito aqui mesmo vou jogar mais mussarela aqui por cima humm agora é só mandar pro bucho gente já terminei de preparar esse macarrão super delicioso com molinho feito de milho gente vocês já prepararam aí no caso de vocês? se nunca prepararam façam aí que vocês vão ó lamber os beiço porque na cozinha tem que ser assim é usar a imaginação a criatividade porque sempre existe uma receitinha saborenta suculenta escondidinha lá no fundinho igual essa que eu preparei agora de macarrão com molho de milho gente agora eu vou tirar aqui pra mandar pro meu bucho porque eu tô com uma fome pessoal olhem só como que ficou aqui olha gente cremosidade olha queijinho ali no meio puxando pessoal que beldade do jeitinho que eu gosto se vocês forem preparar essa receitinha assim gostar do macarrão mais molhadinho vocês podem colocar duas caixinhas de creme de leite tá pessoal ao invés de uma olha aqui gente o queijo ele gruda gruda pessoal olha que beldade hum olha gente esse é um verdadeiro macarrão com queijo olha gente hum que delícia adoro adoro pra quem gosta de macarrão assim com molho branco esse daqui é uma ótima dica vocês estão servidos pessoal com essa beldade de macarrão hum agora eu vou mandar pro meu bucho gente eu tô com uma fome aqui ai vocês me dão licença aí pessoal vou saciar essa delícia olha gente olha gente delícia pessoal mas é bom demais gente fica muito cremoso cremoso saboroso yeah um um Delícia, pessoal Delícia Olha, mas estava muito bom Muito bom mesmo Agora que eu já dou com meu buchinho cheio aqui, pessoal Vou terminar o vídeo Se vocês gostaram, curtam também, viu, gente? Curtam o vídeo E vocês que não estão inscritos no canal Já vão se inscrevendo, ativando o sininho Pra quando eu fazer mais vídeos assim Vocês receberem as notificações Beijão pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchauzinho, gente!